Boa tarde, galera. Estamos aqui na Barra de Marecá, Rua Zero. Pescaria hoje muito boa. Que dia é hoje, Pitini? Dia 6 de abril. E vou mostrar aqui a produção nossa aqui hoje. Vamos começar aqui pelo meu amigo Pitini. Saiu essa amarezinha aí, ó. É o que temos pra hoje, ó. Olha o troféu aí. Levanta o troféu aí, Pitini. Aê. Anda, digirim. Show. Vem comigo, meu padrinho. Digirigidim. Amigo da Pescaria representando Rua Zero, Barra de Marecá. E agora, agora eu vou vir aqui, ó. Minha produçãozinha. Olha aí, ó. Tá boa, não tá? Não botamos nada na praia. Então estamos aí. A Semana Santa garantida. E vem com nóis. Isso aí, meu padrinho. Dá uma lua aí. Show.